O Sagitariano, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando aí da terceira e quarta semana do mês de junho. Muito obrigado pela sua visita. É novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho aí, porque todo mês terá a previsão do seu sigo em nosso canal. Sempre é vídeo 1 e 2, para não ficar extenso, esse aqui é o segundo. Para saber do primeiro, sempre no final de cada vídeo você vê a tela final para você clicar para o vídeo respectivo da sua previsão. Esse aqui então é o segundo. Vamos saber como é que será o amor aí, finalizando para você. Essa terceira e quarta semana do mês de junho de 2019, Sagitariano. Muita energia positiva. Vamos lá. Terceira e quarta. Saiu aqui a carta da cegonha e a carta aqui, a carta da apóstola. Raposa. Primeira semana, terceira semana é para você, Sagitariano, amor, saiu a carta aí da cegonha. Representa a gravidez. Então, o período fértil aí para o casal, se estiver planejando gravidez, é o momento certo. Terceira semana, mas se não há um planejamento, é bom se prevenir, né? Pode ser também a chegada aí do novo amor aí para os solteiros, ok? Vocês, Sagitariano, aí pode aparecer alguém especial para você também nessa terceira semana de junho. A carta aqui da raposa é uma carta de alerta. Então, é o seguinte, cuidado com pessoas próximas que possam interferir com a energia e outros detalhes aí na sua vida, né? Sua vida a dois aí no seu relacionamento. Então, você terá sorte para passar por ele. Mas é o seguinte, cuidado com atenção aí para não interferir no seu relacionamento nessa quarta semana aí do mês de junho. Vamos saber aí como será trabalho e finanças para você aí, Sagitário. Terceira e quarta semana. Muita energia positiva. Terceira e quarta. Saiu a carta aqui da torre e a carta do livro. Terceira semana e a quarta semana aqui para vocês, Sagitariano, no trabalho e finanças. Ela está mais ou menos ligada aí para as pessoas que estão sem emprego aí, né? Desempregado. A carta aqui da torre, ela fala de momento assim, ela fala de reclusão. Então, você é mais pensativo, um pouco desanimado, né? Um pouco assim com essa saúde espiritual baixa, mais fechado. Mas é um momento para meditar, para conhecer melhor, enfrentar melhor os problemas. Então, é um momento também que você vai também, ó, começar a respirar, começar a meditar e pensar em novas alternativas para você aí ingressar no mercado de trabalho. Aqui, ó, para você, ó, saiu aqui finalizando aí a quarta semana, saiu a carta dos livros. E ela fala justamente isso, ó, favorece os estudos, cursos, né? Então, para teste de emprego, sorte na seleção de trabalho. Então, com a boa preparação, você está muito disposto a novos pontos de vista para crescer em sua vida profissional como pessoal. Então, é um momento aí, ó, você meditar, adquirir conhecimento e aqui, ó, você está pronto, preparado aí para novas seleções. É para você aí, aparecendo para você aí, ó, cursos, concursos, até mesmo testes para ingressar no mercado de trabalho aí para você, sagitariano. Nessa quarta semana, finalizando o mês de junho. Como é que será a saúde para você, então, sagitário, terceira e quarta semana? Vamos saber, vamos saber, energia positiva, energia positiva, terceira e quarta, saiu a carta do sol e a carta da lua. A carta do sol na terceira semana, sagitariano, ela fala de proteção divina, né? Então, é um momento assim que você vai estar no momento de recuperação. Ele vai ter passado por alguns momentos de saúde sensível, você vem passando por ele e agora vem o momento de você, né, adquirindo mais energia, mais força, né, mudando aqui. E aqui na quarta semana saiu a carta da lua, ela fala que coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins? Geralmente são boas. Então, disso aqui da lição da recuperação, pode estar saindo para você o quê? Você acordando para a vida. Acordando que muitas vezes o corpo vem dando sinal para você há muito tempo, muito tempo, e você só correndo atrás das coisas, deixando de lado a saúde. Então, é o seguinte, coisas ocultas irão ser reveladas através de sinais com o seu corpo e a sua saúde, para você mudar a rotina e para você agora acordar para a vida. Enquanto saúde, né, você mudando de rotina, dietas, exercícios, meditação também é bom, né? Então, esse é o momento, ó, terceira, quarta, terceira e quarta semana aqui de você acordar para a vida e você mudar a sua rotina para ter uma saúde melhor hoje e também no futuro. Muito obrigado, Sagitário, aí, pela sua visita. Muito obrigado para você.